Fala assombrados, beleza? Ghost falando com vocês aqui em mais um vídeo galera e hoje aí mais um pack hyperspin, mais um pack reformulado pelo canal do Ghost né? Então desta vez é o Nintendo GameCube que é um console que dispensa apresentação, tem ótimos jogos, bem bacana aí, bateu de frente com o Playstation 2 e tal. Então é o seguinte, esse pack está indo com 25 jogos que são 25 jogos que eu escolhi aqui que são do meu gosto né? Porém depois que vocês baixarem vocês podem estar adicionando mais ou retirando algum que vocês não gostam desses que eu coloquei. É porque está indo aí já a wheels base né? Então é só você pegar lá o logo do jogo transparente no Google, usar um programa aí de edição de imagem como Photoshop ou GIMP, colocar ali nessa wheels base que está indo junto com o pack, salvar e aí você vai ter o pack padronizado aí do mesmo jeito que está aqui, do jeito que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco né? Então galera, no último vídeo aí eu disponibilizei para vocês o pack do SEGA 32X que tinha aquelas artbox animadas né? Que são as capas dos jogos, vocês aí aprovaram bastante, curtiram e aí para esse pack aqui também do Nintendo GameCube eu consegui achar as artworks né? As caixas dos CDs aí também animadas tá? Não é a mesma animação que a do SEGA 32X, mas também são animadas e eu acho que vocês vão curtir bastante aí também, beleza? Então para o vídeo não ficar tão extenso eu vou estar passando aí para vocês agora, para vocês estarem dando aquela conferida antes de baixar o pack. E aí quando terminar eu volto para a gente estar finalizando o vídeo juntos aí. Tranquilo galera? Então fiquem com o pack aí. Então fiquem com o pack aí. Então fiquem com o pack aí. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.